Damos início a mais um programa na Torreira do Poder, que vai ao lado dos brasileiros de todos os estados do Brasil, inclusive do Distrito Federal, para examinar o que é poder público, privado, universitário, sindical, acadêmico, cultural, através daqueles que detêm o poder. E, nesses dez anos, mais de dez anos do programa, temos ouvido o nome de presidente da República, todos os rincões daqueles que exercem o poder, inclusive o poder universitário, daquele poder, os professores daquele poder, as pessoas que fazem, as subformam e fazem, as gerações. Hoje nós teremos o privilégio de conversar com uma jovem advogada, brilhante advogada, cujo Instagram tem nada menos de 150 mil seguidores, especialista na área de direito, na linguagem jurídica. professora de direito português, de direito pátrio, da língua portuguesa, uma advogada que, de uma forma tranquila, até com muito bom humor, muito agradável nas suas aulas, está explicando, que nós podemos bem nos expressar na nossa língua, no nosso idioma, sem sermos aborrecidos de um lado e sem sermos vulgares de outro. Estou falando com a professora Lara Brenner, cujos programas são verdadeiros sucessos nesta área do direito e da linguagem jurídica. Minha caríssima Lara, é um prazer tê-la em um programa, um programa que nós temos envolvido, juristas, presidentes do Supremo, ministros do Supremo, STJ, desembargadores, professores universitários na área de direito, mas é a primeira vez em dez anos. Temos uma professora de linguagem jurídica. Um grande prazer de ter lá no programa e eu gostaria que você já começasse, Lara, a falar um pouco qual é o sucesso e porquê do sucesso dos seus cursos de linguagem jurídica e de que maneira você vai ensinando de uma forma extremamente agradável aos advogados a saberem bem utilizar o seu idioma. Grande professor, muito, muito obrigada pelo convite. Eu não vou nem fingir naturalidade, porque eu estou me sentindo muito honrada e muito feliz de estar aqui, ainda mais agora que você falou que eu sou a primeira professora de português jurídico a ser entrevistada. Então, assim, estou achando isso fantástico. Muito obrigada. Bom, respondendo a isso objetivamente, antes disso, preciso falar que eu sou fã do seu relacionamento com a dona Ruth, li suas cartas para ela, maravilhosas, né? Que sua eterna namorada, inclusive, que Deus a tem. Mas, professor, primeiro, eu fico muito feliz que o senhor veja os meus cursos assim, né? Como um sucesso. Eu fico muito feliz de perceber isso na realidade mesmo. E eu penso que isso se dê por algumas razões primordiais, assim. A primeira delas é que eu não quero complicar a língua para falar sobre a língua. Aqui fazendo uma observação metalinguística. Eu quero, com elegância, mostrar para as pessoas que o domínio da norma padrão do idioma delas está acessível àqueles que o querem dominar. Por isso que eu acho que o bom humor e a leveza são características fundamentais. Porque a gente sabe que muitas vezes os professores são muito sisudos e fechados. E são pessoas, assim, catedráticas, inacessíveis e distantes e tudo mais. E meu objetivo aqui é exatamente o contrário. É conseguir expressar de maneira extraordinária, dentro do meu cotidiano ordinário, como isso pode ser alcançado. Como nós podemos, sim, escrever textos mais coesos, mais coerentes, mais elegantes, mais limpos. E, consequentemente, trabalhando a linguagem dessa forma, né? Com correção gramatical, correto do ponto de vista gramatical. Consequentemente, e aí eu acho que esse também é um diferencial. Nós podemos polir o nosso raciocínio. Porque é engraçado, desde a escola, nós aprendemos a meio que separar os estudos por caixinhas, assim, né? A gente aprende, por exemplo, língua portuguesa, redação, hoje em dia é assim, redação, gramática normativa ou gramática de maneira geral, texto e literatura. Só que, na verdade, tudo isso é língua portuguesa. Não existe literatura sem gramática. Afinal de poucos, uma coisa é feita da outra. Então, assim, quando nós dividimos isso, nós criamos muito mais divergência e falta de integridade daquilo que efetivamente é o idioma que nós usamos todos os dias. E se nós pensamos por meio do idioma e traduzimos a realidade para dentro da nossa cabeça, por meio de palavras, quanto mais nós conseguirmos organizar essas palavras dentro da nossa cabeça de maneira clara, de maneira limpa, precisa, concisa, mais fiéis à realidade nós seremos. Então, eu acho que esse é um toque meio que da filosofia da linguagem, assim, que eu percebia fazer falta dentro do universo do ensino da língua portuguesa, que é esse toque de fato filosófico, indissociado do estudo de qualquer coisa, na verdade, né? Essa capacidade de observar a realidade e trazer para dentro de nós da maneira mais fidedigna possível. Então, toda vez que eu estou ensinando a norma padrão de um idioma, de alguma maneira eu dou um jeito de mostrar para a pessoa que quanto mais ela domina as palavras, quanto mais ela se assenhora das palavras, mais ela consegue, por exemplo, um processo de autoconhecimento maduro. Um processo maduro de autoconhecimento, de auto-percepção, de diagnóstico da realidade. Então, penso eu, assim, já que o senhor falou, né? Dessa questão do diferencial e tudo mais, eu acho que é isso. A leveza, o bom humor, o tom acessível, né? Isso tudo são esses fatores, mas esse toque mais filosófico da linguagem que, assim, deveria estar presente sempre, né? Na verdade, isso não deveria ser um diferencial de abordagem, deveria ser a regra, pelo menos assim me parece. Eu estou plenamente de acordo, fico encantado com o que está avisando. E é interessante notar que houve uma época, efetivamente, que transformou o campo do direito em que, quanto mais erudito, talvez não culto, mas quanto mais erudito fosse do professor, quanto mais distante, quanto mais as suas palavras demonstravam, enfim, em um idioma, tanto mais se teve uma impressão de que ele era importante, mesmo que as pessoas não entendessem. Me lembro de um episódio na faculdade, em que um jeito simples, era uma espécie... parente de um bebê, um desses professores que entravam, assim, com verdadeiros trânsito atlânticos, já dava sua aula, o bebê da aula, ele se referiu a professores, ou descobrir que nós somos colegas. O professor olhou para ele, feito simples, disse, como colegas? Sim, todo mundo me considera chato, e agora eu estou em colegas. Mas, na verdade, esses professores que são assim colocados, na verdade, eles são pessoas que pensam que estão demonstrando a cultura, falam para eles mesmos, mas, de rigor, eles não têm... O que é fundamental ser, fundamental ser claro. e, ao mesmo tempo, agradável nas suas aulas. E, dentro da advocacia, isso é importantíssimo. Porque, visto que eu aprendi, 63 anos de exercício da advocacia, agora há 64 anos, foi de que, quanto mais claros, quanto mais objetivos, eu, dentro do tempo, com a argumentação não sofisticada, mas uma argumentação objetiva, com o domínio, do domínio, do idioma, sem, mostrando conhecimento, tanto melhor o advogado será. Então, isso de ensinar português para advogados, eu fui conselheiro da Ordem, quantas vezes, por analfabetismo, eu tive que transformar queixas em processos disciplinares, quando os vistas mandavam peças que eram, com o domínio, graças a vocês, eu podia entender como é que o Estadão conseguiu, inclusive, a aprovação do concurso de ordem. Quanto isso é importante. Eu fico extremamente feliz de ouvir, da maneira como apresenta a sua colocação como professor. Mas eu gostaria de também saber, de um outro dado, no Brasil Paralelo, que eu tenho grande admiração por todo o grupo, por seu amigo, os dirigentes, um canal independente, um canal que defende valores, o seu relacionamento com o Brasil Paralelo, onde você tem um curso lá, é um relacionamento de importância, porque você veicula a parte dos seus cursos pelo Brasil Paralelo. Estou fazendo essa pergunta para você me responder no próximo bloco. Nós vamos agora para os nossos comerciais, temos um bloco um pouco maior, no próximo, aí você terá a maior liberdade de responder com amplidão a pergunta que ele fez. Vai ser um prazer.